Certo, sem maldade, eu saber, na batalha é o Yoshi rimando contra ninguém É pelo certo, caminhada pela lada, tô em campo Desse jeito aí, maluco, corta a perna e fica manco Sem maldade, aí bolado, pode passar, eu tô de pé Espirrando os camelão, e quem não passa dizer Sem maldade, aí citante, eu não colo dessa gangue Sua mente é picante, minha mente é gigante Um salve aí pro primeiro round da final Pesada, esse daí é revanche, não revanche nada, revanche? Revanche, e aí o que vocês querem vir? Sane! O que vocês querem vir? Sane! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! É o beat, eu faço beat agora? É, calma, votação Votação, vai pra votação Votação, calma Tirar? Calma, votação aí E aí, quem curtiu a rima do Juba? Yoshi! Achei que ninguém ia gritar, já falei caralho Juba! Yoshi! Juba levando o primeiro round E aí, vamos dar uma tensão aqui pra batalha aí E aí, corta mais, corta mais E aí, o que vocês querem? E aí, tamara! E aí, tamara! Vota aí, mano, afinal, caralho Tinha ele lá pro outro lado E aí, se você for Os caras tá chamando pra vocês vim aqui, tio Aí, ó Alô Não tá, não Terminou o comércio Quem terminou o comércio? Não, então, tem que filmar, mano Porque os caras vai mandar Vai mandar a mão aí, mano Cadê? Chega pra cá Chega pra cá É, pra mim Vamos na gama já, mano Mas os caras, será que vai pra cá? Ela tá na igreja, mano Ela tá rimando lá na frente da igreja Cadê o beatbox? Não, não, não Chegando a levada, aqui eu tô mandando Moleque tem talento, pode pá, tá começando É belido que caminhada, representa o Sorocaba Sem maldade, dominando o ar Se quer dar levada, ouvir tinham produções Eu toco no coração, sem maldade eu vou agindo Sem maldade, emoções, pelo certo eu vou tocar Eu chego só no freestyle Cê vem na mentira, eu venho na qualidade É pelo certo, sabotagem, vai tocando na base É desse jeito mesmo, decora, aqui é freestyle Direito de resposta aí, juba O que vocês querem ver? Sangue Querem ver? Sangue Cê falou que vai me deixar manco sem treta Eu te ganho mesmo, se eu te vier com muleta Porque o bagulho é louco, minha bala Tá nas palavras, na mente que nós destrava Porque você não deixava É desse jeito mesmo, o ataque Eles não deixava Mas não dá nada não, nós te deixava Deixava Depois vai bolar, acender e carburar Porque cê não manda bem ir em qualquer lugar Desse jeito, cê falou que eu não sou ninguém Mas nós vai pensar um pouquinho mais além Desse jeito, se você é alguém parceiro Quero ver o que cê conquistou até hoje Desse jeito, cê Me salve aí pro segundo round aí Me salve aí pro viti do viti aí E aí, vamos dar atenção aí Tem que ligar os dois, que é, os dois estão batalhando Tão parando de atravessar aí Calma aí Pô, cês não mandam mais Tem que ir com o Thiago e Matujuba Goal Rick Goal Terceiro round Terceiro round Vai pro terceiro round